E aí O super dash Então as meraldas do carro Tá liberadas E um aqui que eu já completei Que eu tenho o Reaper Ou é o que eu tava jogando Então eu tenho um que já tá completo Mas eu deletei Aqui, é esse que tá completo Então vamos jogar Ah não, pera Tá, vamos jogar nesse Vamos nesse, gente Então já tão vendo que eles tão super, né? Então vocês vêm aqui Em Cheats Coloca Reaper Mode Então você vai conseguir Eles Reaper Ué Pronto Eu esqueci o que ele faz E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 O que você tá pensando agora não é minha? É... Ah! 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 Ok Més uma batibugada gente olha més uma batibugada Tchimma que vou furar Mais uma batibugada É bom vou furar vamos furar idói Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.